O primeiro trailer de Avatar, O Último Mestre do Ar, foi divulgado. Além de apresentar as primeiras imagens da série, a Netflix, responsável pela produção, revelou a data de estreia, 22 de fevereiro de 2024. Mas antes de começar, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder os próximos vídeos, e também deixe o seu like, e bora pro vídeo! No trailer de Avatar, O Último Mestre do Ar, podemos ver vários dos personagens clássicos de A Lenda de Aan, mas também podemos pescar alguns detalhes da trama e algumas pequenas mudanças que serão feitas em relação à série original. No trailer inaugural, são apresentados os primeiros obstáculos enfrentados por Aan, sua interação com os recém-adquiridos amigos, e os perigos iminentes oriundos da Nação do Fogo, que se configuram como antagonistas cruciais na trama. O protagonista Aan é o último dobrador de ar após os outros nômades serem exterminados pela Nação do Fogo, que promove uma guerra há décadas em busca de dominar o restante do mundo. Além de concluir sua jornada como Avatar, dominando todos os elementos, Aan tem a tarefa de lidar com esse enorme desafio, uma vez que seu dever como Avatar é trazer harmonia ao mundo. Avatar, o Último Mestre do Ar se passa após a Nação do Fogo dar seu primeiro passo para conquistar o mundo atacando e aliquilando os nômades do ar. A ação quebrou a paz entre as quatro nações do mundo, que era mantida pelo Avatar, o mestre dos quatro elementos. Uma das primeiras figuras que Aan conhece em sua jornada é Katara, a jovem guerreira da tribo da Água do Sul, que sonha em conhecer todo o mundo e encontrar seu pai, que se tornou um rebelde na guerra. Ela acaba encontrando o iceberg em que Aan está congelado, e isso faz com que o jovem Avatar desperte de seu sono secular. Uma das coisas mais brilhantes sobre Avatar, a lenda de Aan é toda a construção do Senhor do Fogo Osai, pai de Zuko e Azula e o vilão central das três temporadas da animação. No entanto, Osai passa uma parte considerável da série sendo uma figura nas sombras, sem aparecer de cara, o que só corrobora o terror que ele é capaz de inspirar. Com dez episódios ao todo, a trama da primeira temporada da série se concentra nas aventuras de Aan, interpretado por Gordon Cormier, o único com a habilidade de dominar os quatro elementos e suas respectivas nações correspondentes, as tribos da água, o reino da terra, a nação do fogo e os nômades do ar. Uma outra figura bem importante apresentada precocemente no trailer é a temível Azula, a irmã mais nova de Zuko. Quem viu a animação sabe que a personagem é introduzida apenas na segunda temporada, e partir daí, se torna uma das vilãs mais incansáveis e destrutivas que a equipe Avatar enfrenta ao longo de sua jornada. Em um momento perto do final do trailer, podemos ver Aan acessando o seu poder principal, entrando no estado Avatar. Quando isso acontece, os olhos do garoto ficam brilhantes, assim como suas tatuagens, que adquirem a coloração branco-azulada. Quando está nessa forma, Aan pode conversar e se comunicar com seus antecessores. Avatar, o último mestre do ar estreia com todos os episódios em 22 de fevereiro de 2024, na Netflix. E aí, o que achou do trailer? Se inscreva e ative o sininho para você não perder os próximos vídeos, e deixe o seu like. Vou ficando por aqui. Até a próxima! Tchau, tchau!